Exposição dermal a agentes químicos. Dá direito ou não dá direito adicional de insalubridade? O que você, um profissional de segurança do trabalho, precisa saber? E eu já vou adiantar aqui no início dessa aula, que é o seguinte, eu já vou mandar papo reto pra você. Não dá direito! Não dá direito! E você quer saber porquê? Eu vou te provar por A mais B até o final desse vídeo aqui que não dá direito adicional de insalubridade. Eu vou te provar. Porque a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui antes de vir... Ah, o Leandro não quer proteger trabalhadores. Não, eu sou um profissional altamente prevencionista. Mas, NR15, nem aqui, nem na China, prevê, faz prevenção de doenças ocupacionais mais. Por quê? Porque é o seguinte, vamos chegar ao conceito do adicional de insalubridade. Muita gente ainda acha que adicional de insalubridade faz algum benefício pro trabalhador, né? Mas vamos deixar claro o que é isso. O adicional de insalubridade é uma multa que a empresa paga por adoecer o trabalhador. Simplesmente isso. Por quê? Só se paga o adicional de insalubridade quando eu tenho exposições acima dos limites de tolerância. Que é o quê? Acima do limite, essa que tem quase com a certeza que aquele trabalhador vai adoecer. Então a empresa fala assim, olha, ao invés de eu proteger o trabalhador, o que eu vou fazer? Ah, eu vou deixar ele pra lá, não preciso fazer mais nada. Quando eu pago aquela micharia ali que pode chegar no máximo a 400, 500 reais, hoje em dia, e pronto. É isso que faz. E desde quando isso é prevenir doença? Não, prevenir doença é, por exemplo, através do PGR, você utilizar limites mais atualizados, como o da CGH, por exemplo. Porque além de tudo, utilizar limites da NR15 são coisas bem ultrapassadas, né? Eles são de 1976. Você já parou pra pensar? De 1976 até 2023, tem bem um chãozinho aí, né? Tem bem alguns anos. Será que isso prevê, faz prevenção de doenças hoje em dia? Com certeza não, né? Então, se você quer ser um prevencionista, você rasga a NR15. Faz gestão do seu PGR com limites mais atuais e utiliza essa burocracia simplesmente para compliance legal, para adicional de salubridade e aposentadoria especial quando você tem os agentes quantitativos. É isso que você tem que focar. Então, rasga a NR15 para fazer prevenção, beleza? Então, vamos lá. Eu cheguei até aqui falando que não dá direito adicional de salubridade se as exposições estiverem abaixo do limite de tolerância e tiver disposição dermal. E eu vou te mostrar isso agora. Mas, antes de eu chegar nesse ponto, eu quero saber o seguinte. Esse vídeo te ajudou de alguma forma até agora? Olha, se sim, deixa seu like aqui para mim, aperta aí o joinha e me ajuda compartilhando esse vídeo com mais pessoas. Faz esse vídeo chegar a mais pessoas para que eles possam ter esse entendimento aqui. Então, clica no compartilhar aqui e manda naquele grupo de WhatsApp de que você participa de profissionais de SST. Isso vai me ajudar a levar minha mensagem para mais pessoas e mais pessoas serão mais educadas. Então, me ajuda aí. Então, vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou te mostrar a NR15 na íntegra onde que fala isso. A primeira coisa que eu quero te mostrar é que, ó, o item 2. Todos os valores fixados no quadro 1 da tabela de limite de tolerância são válidos para absorção apenas por via respiratória. Essa é a primeira regra que você tem que ter em mente. Que é o quê? Se eu estou falando do anexo 11, para eu pagar o adicional de salubridade, a exposição tem que estar acima do limite. Então, pronto. Se eu estou com a exposição abaixo do limite, não tem que se falar em adicional de salubridade. Aleandro, e sobre a absorção pela pele? Vem aqui, vem aqui que eu vou te mostrar. Olha aqui o que está no item 5. Na coluna, absorção também pela pele, estão assinalados os agentes químicos que podem ser absorvidos por via cutânea. E, portanto, exigindo na sua manipulação o uso de luvas adequadas. Além do EPI necessário para proteção das outras partes. O que a NR15 está falando? Cara, se você tem um agente químico que tem absorção pela pele, você não tem que falar em salubridade. Você tem que proteger o trabalhador. Está claro que no item 5 não é pagar adicional de salubridade. As pessoas ainda pensam que pagar adicional de salubridade é ajudar o trabalhador. Não, o seu trabalho ajudando o trabalhador é fazendo com que ele não adoeça. É isso que você tem que ter em mente. É assim que você vai ter mais reconhecimento e valorização do mercado. das empresas sérias, das empresas que buscam um bom profissional. Imagina você fazendo só enquadramento de salubridade. Você acha que uma empresa séria que valoriza o higienista ocupacional vai querer um profissional desse ou não? Isso que eu quero que você tenha em mente. Ah, Leandro, mas isso é sua opinião. Não, não é minha opinião não. Está escrito na norma. Eu quero deixar isso bem claro. Mas tem um outro ponto que eu quero trazer para você. Olha só. Tem uma nota técnica, que é essa aqui. A nota técnica, deixa eu te mostrar. A nota técnica de 18 de 2019, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho. Vamos lá. Eu vou te mostrar o que está descrito na nota técnica, aqui no item 14. Presta atenção no que eu estou falando. O anexo 11 prevê no seu item 2, abaixo transcrito que os valores fixados no quadro número 1, tabela de limites de tolerância, são válidos para absorção apenas por via respiratória. Não há, portanto, a previsão de pagamento de adicional de insalubridade por conta de substâncias que também são absorvidas pela pele. Ainda que várias substâncias, sabidamente, possam gerar efeitos tóxicos importantes à saúde dos trabalhadores por essa via. Cabe às empresas, no caso, tomar as precauções devidas de substituição ou eliminação da presença de tais substâncias, ou, quando menos, fornecer e exigir o uso do EPI adequado. Viu só? Está aí o que a Secretaria de Inspeção do Trabalho colocou. Então, eu quero que você preste muita atenção nessas questões. E essa nota técnica está disponibilizada lá dentro do Método H.O. Fácil, que é o meu treinamento para te deixar completamente seguro, para reconhecer e avaliar riscos químicos para a higiene ocupacional. Se você quiser conhecer mais sobre o Método H.O. Fácil, o link está na descrição aqui desse vídeo. Eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas isso e que você tenha gostado desse vídeo. Então, deixa seu like aqui para mim, aperta o joinha aqui e se inscreva nesse canal para receber conteúdos em primeira mão. Toda vez que a gente liberar um conteúdo aqui para te ajudar a ficar 100% seguro para reconhecer e avaliar riscos químicos para a H.O. Um grande abraço e eu te vejo em um próximo vídeo. Continue respirando bem por aí. Tchau. Tchau. Tchau.